Gente, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo de God of War Ragnarok apresentado por mim, Tropical Angel. Peço, desde já, que você deixa o like e aperta o botão de inscrição para mais detonado, mano. Bom, vamos começar aqui, Niferheim. Não é o nome do vídeo. Bom, não é por aqui. É por aqui, sim, senhor. É por aqui, sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei o que você promete. Acha que eu vou querer te carregar o caminho todo? Você é forte! Não sou o seu forro de carga! Cuida desse, garoto. Não é fácil. A Turdi te admira. Espero que saiba. Você não vem me dizer como ser pai, moleque. Só encontra a coisa. Boa! Eu acho que nós temos que atravessar o muro. Você quer? Preciso fazer uma coisa antes. Fica forte. Vomita. Fecha tempo que eu não vomito. Você está acolhido, sabia? Vamos continuar. Graças a Deus. Vamos continuar aqui não, né? Calma que eu estou me lendo. Calma que eu estou me lendo. Eu nem sei mais o que você está tentando fazer com você. Você não entende o tipo de merda que eu já passei. Claro. Metade gigante e filho de um Deus poderoso com expectativas bem altas. Para eu poder entender o que sentar. Calca! Vamos lá. Vamos lá. Erva Drift! Olha, eu não estou tentando fazer nada. Só estou mostrando que a gente não é tão diferente. Eu não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. Vamos lá. Vamos procurar por mais itens. Será que tem algum baú por aqui? Vamos procurar, né? Detonando a platina, mano. Acho que não tem nada não. O baú por aqui. Vamos continuar o jogo. Cadê? Ah, desse bem aqui. Vamos lá. Outro muro de gelo. Thor, você pode ir? Tá. Mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não soa nada familiar pra você? Passa o chima. Passa o chima. Passa o chima. Nossa, um baú! Embortação ruim. Nossa! Nossa! Be trouble! Ah, então tem que ter isso aqui. A gente tem um feitiço aqui, mano. Ivaldi tem um feitiço aqui. Izar e queimam com esses feitiços, né mano? Estamos longe da oficina de Ivaldi, né? Longe bastante. Vamos lá por aqui. Droga, moncestral! Para de mimimi. Falar de um problema não é mimimi, é saudável. Alca! Aposto que está gostando de eu ajudar tanto dessa vez. De nada! A espada está fazendo a diferença para você. E tem sorte de ela estar ajudando também. De nada! Ah, isso é menos. Ah, ah! Ah, ah! Eu adoro relíbaros É só a gente explodir eles Problema resolvido Não tem que pensar Não tem que sentir Vamos lá Não tem que sentir Tem um caminho bem aqui Acho que isso aqui é um caminho Por ali, logo em frente Isso vai ser divertido Eu acho que o caminho não é por aqui E daí? Só disse que ia ser divertido E foi Baú vermelho, mano O que vai dizer quando encontrar elas de novo? Quero dizer assim, fiaturde Se o pai de todos ficar satisfeito não importa Olha, garoto Você não tem que resolver os problemas da minha família Por bem, só acha a máscara E vamos sair daqui Olha o que que eu tava esquecendo Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui É por aqui Parece que tem um caminho Hora de abrir caminho Tá aproveitando a liberdade Aqui sim, sou pai pra te vigiar Eu, é, bom Sim, eu acho É diferente do que eu tô acostumado Mas é bom Acho que a gente tem que subir naquele penhasco Quer dizer que É melhor quando eu sei o que vai acontecer Região do descoberto E aí Estamos perto? Talvez Eu posso ver Um ralá 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 Vamos lá... É um baú bem aqui. É. Espero que dê tudo certo quando você reencontrar a Sif e a Turd. Bom, ter esperança é melhor do que pensar. Já é um começo. Por que que não pode abrir esse baú, brother? Ah, Deus. Ele matou ele pela morte de Deus. Benção, meu Deus. Ele matou ele pela morte de 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 Deus. É, valeu, Thor. Eu não queria perder a vida. Loki, você conseguiu. Vamos fazer coisas grandiosas. Faremos nossa obra juntos. De nada. Com licença. Por que estão aqui? O pai dele matou o Handel. O Forset tem provas. Levem ele. Não. Eu ordeno que o deixem em paz. Você disse que sangue a Exir não seria mais derramado. Que família vinha primeiro. Você não acha que isso é um castigo por ele estar aqui? Ele colocou a sua neta em perigo. Atormentou o seu filho. O Loki não matou o Handel. Foi o pai dele. Sua filha já tem idade para cometer os próprios erros. E o seu marido começou a encher a cara de novo sozinho. Chega! Vocês duas, venham. Não veem o que está acontecendo. Ele não está protegendo a gente. Magni. Modi. Nossos filhos. Contávamos histórias para eles perto da fogueira. Você se lembra? Nós fazíamos cavalos de madeira. Brincávamos e ríamos até o sol se pôr. E eles dormiam no nosso colo. Eles foram jogados nos problemas do pai de todos como se não valessem nada. E para quê? E se turde for a próxima? Você matou meus filhos. Dorme na cama deles. Deixou meu pai contra mim. Minha filha. Eu não sei o que está acontecendo. Sabe, eu finalmente pensei em uma coisa que posso te ensinar. Ei, pare com isso. Melhor você estar certo, Sindri. Sindri. Você sabe mesmo bolar uma fuga. Atreus. É bom te ver, rapaz. Gente, gostaram mais. Muito boa tarde. Gostaram mais um novo vídeo de God of War. Ragnarok apresentado por um entrapalhado. O senhor disse onde você estaria, caso tivesse compreendido. Deixa o like. Perde o botão de inscrição para mais. Não, rapaz. Seu pai só estava preocupado. Mas agora que você disse... Mime. Cara, por favor. Está tanto mudoado e tenso lá em casa. Você não sente falta de nós três buscando aventuras? Adianto o inevitável. Exato. Não é má ideia. Eu quero mostrar a máscara para todo mundo. Mas pode esperar. Estou de volta, galera. Você conseguiu. Eu vou chamar o tiro. Encontra a gente na mesa, se for ficar. Ah, viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta. Porque tocou nela com um martelo? Magia enânica nunca faz sentido. Não é? Teve uma vez que a Lunda me fez um peitoral com latidos de... Você voltou. Estou até hoje sem entender nada. Eu estou bem. Só espero que essa coisa valha a pena. Você pegou ela. O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar. Eles descobriram sobre o Rendon. E aí eu tive que fugir. Mas pelo menos o Odin também não pode usar. Mas se você não recebeu respostas da máscara, você só roubou o maior tesouro do Odin. Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele. Nenhum de nós está a salvo. Nem aqui. Então não temos escolha. Vamos achar o Suort, tocar a Gellar Horn e fazer o Odin pagar. Agora. Você queimaria todas as almas de Asgard e chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano ou fica só criticando dos outros? O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz. A gente não precisa do Odin para usar isso. Dá para entrarmos em Asgard e fazermos sozinhos, bem na cara dele. A gente descobre o necessário para acabar com a profecia de guerra. Só que, desculpa, você não tem como entrar em Asgard. Eles estão com a trompa grande, né? Então espera que entrem de fininho em Asgard soprando uma trompa que é ouvida em todos os reinos? Eu espero que você se dane. Isso sim. Por favor. Só pensem nisso. Essa máscara. As respostas fáceis que esse item promete. O que eu sei é que esses atalhos têm um preço. Atreus, você a carregou. O que acha? É uma chance. Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer, ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho e ninguém vai morrer. Bom, agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. e que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É para isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança uma última vez e... Eu vou levar vocês para Asgard. Licencinha. Se você sabe ir para Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa é uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard. Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Lodin. Não vou impedi-la. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Para mim, está bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. Espera um pouco aí, o Arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho para Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo. Não dá para chegar lá daqui. De onde, então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra, mais ou menos. Brock, está tudo bem. Não está, não. Não está certo. Nada está fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Ah, é! Estou falando com você. Não se preocupe, calma! Basta de cara da boca! Basta! Brock! Justo agora? Coutinho. Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um agora. Freia! Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano, mas se ele morrer, vira compensação pelo Randall. E quer saber? Vão sair ganhando. O meu plano é matar você? É bom estar com você de novo. Freia! Por favor! Não dá para estar em dois lugares, Freia. Ei! Nada de se mexerem! Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Solta ele! Eu estou no comando aqui! Me dá a máscara! Agora! Eu estou no coração. Adiós! Adiós! Que pena, minimo. Vai ter guerra ao final. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor. Ele não pode. Você não pode. Talvez se eu voltar para o lago... Já chega. Eu sei o que você fez. E perdoe você. Mas você tem que parar. Esquece isso sempre. Brock... Esse... Tempo todo. Então... O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin. E qualquer um que tentar impedir. Atreus. Venha. O que? Para onde? Não importa. Aonde vai? Já chega. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Odin. Você precisa ficar. Vamos lá. Pai... Para onde a gente vai? Para a causa. Pode. Pronto, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu falei duas vezes, né, porque eu ia dividir o vídeo entre Casa de Cíndria e Niflheim, mas isso é um vídeo só, só. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.